Tô te esperando Amor tem que ter respeito Você não me deu direito Pode chorar, pode chorar Amor tem que ter respeito Você não me deu direito Pode chorar, pode chorar Vem, vem se apaixonar Vai, vai É na pegada que é sucesso Pisa papai Tô te esperando E você não vem Já faz mais de um ano que eu tô sem ninguém Tô no aeroporto já faz cinco horas Chegou a hora de eu ir embora Mas chegou a hora de eu ir embora E dessa vez não tem mais volta Tô no aeroporto já faz cinco horas Chegou a hora, chegou a hora Eu vou te enganar Pode chorar, pode chorar Amor tem que ter respeito Você não me deu direito Pode chorar, pode chorar Amor tem que ter respeito Você não me deu direito Pode chorar, pode chorar Amor tem que ter respeito Você não me deu direito Pode chorar, pode chorar Vem, vem se apaixonar Segura, abrindo a memória O cachorrão da madrugada E essa é nossa, hein Vamos copiar Hoje não é sexta-feira Também não é feria Sei que eu tô te ligando Só tá dando uma culpa O que está acontecendo Aí do outro lado Eu aqui me acabando Todo dia só no ar Começo na sexta-feira Sem ter horas pra parar Cês já sabem do mim Eu gosto de farriar Mas do jeito que está Não dá pra continuar Não dá pra continuar É você de lá E eu de cá No começo do namoro Tudo era diferente Serpente, toda vez que eu te ligo Cê parece uma serpente Cê parece uma serpente Hoje não é sexta-feira Também não é feria Também não é feria Também não é feria Sei que eu tô te ligando Só tá dando uma culpa O que está acontecendo O que está acontecendo Aí do outro lado Eu aqui me acabando Todo dia só no ar Começo na sexta-feira Sem ter horas pra parar Cês já sabem do mim Eu gosto de farriar Mas do jeito que está Não dá pra continuar É você de lá E eu de cá No começo do namoro Tudo era diferente Toda vez que eu te ligo Cê parece uma serpente Serpente, serpente No começo do namoro Tudo era diferente Serpente, serpente Toda vez que eu te ligo Cê parece uma serpente Serpente, serpente No começo do namoro Tudo era diferente Vem se apaixonar A fita memória Fazendo a diferença E essa é nossa, hein? Vamos copiar Eu vim te procurar Sem saber onde chegar Muito tempo já passou E eu atrás de um novo amor Eu te encontrei Foi só uma vez E você se tornou A minha mulher Eu te encontrei Foi só uma vez E você se tornou Minha mulher A minha linda Mulher que eu amo Pra sempre Pra sempre Eu te amo O nosso amor começou Numas mensagens Que ficou no meu celular Fiquei te olhando E imaginando Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu te amo Arrocha 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 E mexe Eu vim te procurar Sem saber Sem saber onde chegar Muito tempo já passou Eu atrás de um novo amor Eu te encontrei Eu te encontrei Foi só uma vez E você se tornou E você se tornou A minha mulher A minha mulher Eu te encontrei Foi só uma vez E você se tornou Minha mulher A minha linda Mulher que eu amo Pra sempre Pra sempre Eu te amo O nosso amor começou Numas mensagens Que ficou no meu celular Fiquei te olhando E imaginando Pra sempre Eu te amo O nosso amor começou Numas mensagens Que ficou no meu celular Fiquei te olhando E imaginando Pra sempre Eu te amo E venha se apaixonar O melhor do mal Achei Abriu do memória Fazendo a diferença Eu te amo Ótima Obrigado.